Bom dia galera, estamos dando continuação aqui na entrega de sete mil quilos Já estamos em outra área aqui já, porque nós estamos arrancando aquela dali Aí nós já terminamos lá, aí começamos nessa daqui agora Acabamos o nosso carreiro, já passou o ferro dessas duas aqui, já estamos juntando Posso não dar até boa também e aí E aí e até foi só buscar as caixas ali para depois colocar o ferro e ela tá mais carreira Obrigado. 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 Chegou o tarremesso de batata em saco agora. Vamos alá-ruá. Chama. Chama. oi que pressão acabamos de lavar agora é só carregar o carroção e levar pra carro pra ensacar botar o saquinho de dois quilos todinho carroção carregado com sucesso agora é pegar o rumo de casa chegamos por casa já o esquema que vamos fazer é isso fizemos um bocadão de noite botar os sete mil quilos todos assim em saquinho de dois quilos e é isso foi só amanhã eu gravo mais valeu e até o próximo é isso é isso é isso é isso é isso é isso é isso